Secretário Municipal de Educação Rupri Chanes, Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Miguel Bucalem, Secretário de Desenvolvimento Urbano Guilherme Mata, Secretário Junto de Relações Internacionais Andoni Manariega, Secretário-Geral do Grandes Mães de Xadrez Henrique Salama, Presidente da Federação Paulista de Xadrez José Alberto Ferreira dos Santos, Vice-Presidente da Federação Paulista de Xadrez David Israel, Diretor da Cheque Mate Leôncio Garcia, Comentarista Oficial do Grandes Mães de Xadrez Herman Cláudios Van Guinsdist, Árbitro Oficial do Grandes Mães de Xadrez Gilberto Pigos, Comentarista Oficial do Grandes Mães de Xadrez Manuel Antônio da Silva Galete, Sub-Prefeito da Vila Mariana Geraldo Fialdo, Diretor da Divisão de Administração do Parque do Ibirapurã E Geraldo Júnior, Diretor de Eventos da São Paulo Para as boas-vindas a todos, ouviremos o Diretor da Cheque Mate Senhor David Israel Vamos ver, aqui é mais, olha rápido Bem-vindo a todos Senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Paulo Prefeito municipal de São Paulo, Gilberto Cassato Excelentíssimo senhor alcalde de Linares e presidente da Associação do Grande Islã Senhor secretário municipal de Esporte, Gilberto Haddad Em nome de quem cumprimento todos os secretários municipais aqui presentes Senhor secretário geral da Associação do Grande Islã, Antônio Madariaga Resadíssimos enxadristas, jornalistas, senhoras e senhores Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que trabalharam intensamente Para poder chegar a este momento E sobretudo A prefeitura da cidade de São Paulo Que acreditou e abraçou este projeto E que apesar dos enormes desafios Que foram surgindo ao longo dos últimos meses O xadrez não mediu esforços para transformar este grandioso evento numa realidade Percebendo a importância de difundir este enorme esporte entre a população E sobretudo Incentivando o estudo e a prática do xadrez entre as crianças O que possibilita a aquisição de uma das ferramentas mais valiosas que é na vida de uma pessoa O poder de discernimento e o saber pensar Desejo a todos os grandes mestres aqui presentes Uma ótima estadia em São Paulo E muito sucesso no torneio Muito obrigado O meu é o senhor José Alberto Ferreira dos Santos Vice-presidente da Federação Paulista de Xadrez Bom dia ou boa tarde a todos É um prazer muito grande receber-nos Senhor prefeito da cidade de São Paulo Gostaríamos de, em seu nome, agradecer Essa possibilidade enorme para a nossa cidade Para o nosso estado e para o nosso país Em nome do secretário internacional Alfredo Cotay Eu agradeço o apoio de todos os detalhes de detalhes E principalmente a espiritualidade Foi muito importante para você ver O chais fez um lera ao golpe In our city Em nome do grande mestre internacional Rafael Dentão Eu gostaria de agradecer E a presença dos demais grandes mestres brasileiros Aqui no ambiente Eu gostaria de me registrar, senhor prefeito Enorme satisfação que a Federação Paulista de Xadrez Tem com essa parceria que nós temos Com a prefeitura de São Paulo Vocês têm nos ajudado em muitos momentos de xadrez Principalmente o xadrez escolar Para vocês terem uma ideia A Federação Paulista de Xadrez nos últimos 12 anos Capacitou mais de 10 mil professores Da rede municipal e estadual Do estado de São Paulo Isso é muito importante para nossas crianças E esse é o grande objetivo do xadrez Que desenvolve a mente, a raciocínio E principalmente o poder de decisão do ser humano Quem sabe no futuro muito próximo Um desses jogadores que estão jogando aqui no lado Poderão estar aceitados na cadeira da prefeitura Na cadeira do governo do estado Ou na cadeira da presidência da república É uma satisfação enorme essa parceria Em trazer esse evento para São Paulo Prefeito, dados são importantes A Federação Paulista de Xadrez Faz neste ano, neste mês de setembro 70 anos de registro Não de existência Enquanto pelos dados históricos Nós achamos dados sobre a Federação Já em 1929 Mas foi registrada em 6 de setembro de 1941 E nesses setenta anos Nós temos a honra de Ayrton Zal O torneio mais forte da América Com 6 jogadores que hoje estão aqui presentes Nós temos um hit médio de 2780 Já mais realizado na América Do que a gente é americana No evento Warriors Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de todos vocês Para explicarmos como aconteceu o sorteio Convidamos a fazer hoje a palavra O Sr. Herman Claudius Dan Riesdick Árbitro oficial do Grand Estão de Xadrez Oh, Herman É um prazer estar aqui E só vou explicar Que os jogadores virão aqui Para cima do cenário Tem 6 placas recordatórias E atrás de cada placa Vai ter um número Que será o seu número Do sorteio inicial Para me ajudar Nesta tarefa E dizer algumas palavras Sobre Cada um dos jogadores Chamaria o Leoncio García Bom dia Este lutísimo prefeito Distinguidas autoridades Amigos de la Jerez Me corresponde o honor De apresentar As seis grandes estrelas De este torneo Por orden inverso Del ranking internacional O primeiro jogador Al que vou chamar A nos nove anos Ganou a medalha de plata Em campeonato do mundo Sub-10 A nos 18 Foi campeão do mundo Sub-18 Agora tem 29 Está muito perto De la elite mundial E este torneo É sem dúvida Uma grande oportunidade Para ele Para dar O salto definitivo É español É o único Jogador latino Del torneo Paco Vallejo Olá, bom dia Para mim é um prazer enorme estar em São Paulo Brasil é um país que me encanta É a quarta vez que vim E a verdade é que Ha sido para mim A energia que me ha dado Ver todos estes niños Toda a afición que há De brasileiros A os que me gusta É o Xadrez Para mim é maravilhoso Así que espero Tener muito tempo Durando o torneo Para recompensar A todos eles E fazer tudo o que pueda Para que sigan Disfrutando do Xadrez Muito obrigada Nació en Osaka, Japón Pero por só dois anos Emigrou a Estados Unidos Su carreira foi Muito brilhante Desde muito jovem E ademais Jogava muitas partidas Por internet Con só um minuto Por jogador Para toda a partida Nessa modalidade Está considerado Como o melhor jogador Do mundo Pero se falamos De Xadrez clásico Então Su resultado Mais brilhante Ocurrió Hace somente Ocho meses En o importante Torneo Tata En Holanda Donde superou Prácticamente A todos Os melhores Jogadores do mundo Agora Tinha 23 anos E vem aqui A confirmar Que é capaz De ganhar A cualquera Kikaru Nakamura Good afternoon Bom dia, todo mundo. É um prazer estar aqui em São Paulo, Brasil. É o meu primeiro momento. Hámos a oportunidade de competir em um evento tão prestigioso com todos os outros top players do mundo é certamente incrível. E ver todos os fãs, todos os jogadores, sejam jovens, 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 ou jovens, que gostam desse jogo, é certamente incrível. Espero que eu possa jogar um bom jogador, e vamos ver o que acontece. Obrigado. É bom o inglês, não é? É bom o inglês, não é? Tanto jogador como rato. É isso. Feito o seu peito de emparceiramento com os dois primeiros jogadores, ouviremos o senhor Antônio Madariaga, secretário-geral do Grand Slam de Xadras. Obrigado. 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 Os alcaldes, hoje o Sr. Azcuna me transmite para vocês, para o Sr. Prefeito, um abraço muito carooso. Ele não pode vir e acompanhar-nos. Está passando um processo de doença e quero transmitir-lhes o seu calor e o seu carinho para vocês. E o Sr. Casab, o Sr. Casab, dizia que os nossos alcaldes têm validado com sua firma um grande acordo. Um acordo que hoje de novo, no Brasil, volta a demonstrar e a refrendar o que no seu dia fizemos na China. Não existem fronteiras para a federação. Não existem. Talvez este acordo também vai a trascender da federação, vai a ir algo mais além. Este acordo e da federação vai servir para armar cidades, para cooperar e trabalhar em projetos comuns, para apoiarmos neste momento de globalização. Estou seguro que durante o tempo que temos estado aqui, trabalhando com vocês e chegando a grandes acuerdos, temos podido comprobar também que a federação serve para algo mais. Serve para fazer amigos. Muito obrigado, Prefeito, por ter e por darnos a oportunidade de poder fazer amigos em Brasil e em São Paulo. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado.